A frase em que o pronome lê apresenta uma função na frase diferente das demais é beijei-lhe a mão, olha o lê aqui deu-lhe o prêmio, olha o lê aqui entregou-lhe a placa, olha o lê aqui atribuiu-lhe a agressão olha o lê aqui, obedeceu-lhe rapidamente, olha o lê aqui olha só, gente, passo a passo verbo obedecer quem obedece, obedece a algo ou a alguém verbo obedecer é VTI então esse lê, objeto indireto, atribuiu-lhe a agressão quem atribui, atribui algo a alguém, o verbo atribuir é verbo transitivo direto e indireto, a agressão objeto direto o lê, objeto indireto entregou-lhe a placa o verbo entregar quem entrega, entrega algo a alguém verbo transitivo direto e indireto esse lê aqui objeto indireto e a placa objeto direto então não é essa deu-lhe o prêmio aquele que dá algo a alguém verbo transitivo direto e indireto o prêmio objeto direto o lê, objeto indireto agora beijou-lhe a mão deixa eu escrever aqui beijou-lhe a mão deixa eu melhorar aqui vou apagar pra melhorar beijou-lhe a mão verbo beijar olha aqui meu povo quem beija, beija algo ou alguém verbo transitivo direto beijou o que? a mão a mão é o objeto direto agora vejam esse lê esse lê não equivale a a ele nem a a ela esse lê olha o significado dele gente beijou a mão dela beijou a mão dele viram só esse lê não significa a ele esse lê não significa a ela beijou a mão a ele? não beijou a mão a ela? não agora o que dá sentido? beijou a mão dele beijou a mão dela aí tem sentido este lê neste contexto ele não será objeto indireto o lê neste contexto equivale a dele ou dela ou seja ideia de posse quando lê for equivalente a dele dela expressar ideia de posse gente ele vai ser um adjunto adnominal então a resposta está na opção A por conta disso vem cá quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG se a sua resposta for sim matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do estado do Rio de Janeiro olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca o módulo completo de matemática você vai ter acesso ao suporte ao aluno você não está sozinho todas as aulas terão suporte tira dúvida e mais quatro bônus é isso aí você vai levar um estudo dirigido um ebook um cronograma é isso mesmo um cronograma e mais seis meses de acesso é isso mesmo totalizando um ano de acesso ilimitado e esse bônus é incalculável você já deve estar aí se perguntando Marcão quanto vai custar tudo isso se liga na parada família se somarmos tudo o que nós oferecemos olha aqui seu curso sairá realmente seu curso sairá por mais vai dar mais de mil reais mas hoje você não vai levar isso tudo por 1112 você vai levar por apenas 12 de 26 e 58 no cartão de crédito ou 257 a vista é isso mesmo então para mudar sua história para você ser aprovado esse é o valor menos que uma pizza no final de semana então não perca tempo clica aqui aqui abaixo em algum lugar aqui clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso se você tiver alguma dúvida aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de whatsapp beleza te espero lá nas aulas vamos juntos um abraço valeu vamos lá